Para de falar que tu é minha namorada Que eu só te namoro na hora da cachorrada Nessa hora aqui, o Luan fala até que te ama Aquecendo com a novinha, ralando vai novinha Descendo tão vai novinha, é bole de pusquica Aquecendo com a novinha, ralando vai novinha Descendo tão vai novinha, é bole de pusquica Rrr, gostosinho Sem essa de namorar, eu nasci pra ser solto Não quero compromisso, só dá um pente gostoso Na hora de fazer amor, eu falo até que te amo Aquecendo com a novinha, ralando com a novinha Descendo tão vai novinha, é bole de pusquica Aquecendo com a novinha, ralando com a novinha Descendo tão vai novinha, é bole de pusquica Para de falar que tu é minha namorada Que eu só te namoro na hora da cachorrada Nessa hora aqui, o Luan fala até que te ama Aquecendo com a novinha, ralando vai novinha Descendo tão vai novinha, é bole de pusquica Aquecendo com a novinha, ralando vai novinha Descendo tão vai novinha, é bole de pusquica Sem essa de namorar, eu nasci pra ser solto Não quero compromisso, só dá um pente gostoso Na hora de fazer amor, eu falo até que te amo Aquecendo com a novinha, ralando com a novinha Descendo tão vai novinha, é bole de pusquica Aquecendo com a novinha, ralando com a novinha Descendo tão vai novinha, é bole de pusquica DJ Bola Quebra Tudo.com.br O DJ que faz a diferença